São três horas e sete minutos pelo horário oficial de Brasília, começando mais um Band News em alta frequência. Como sempre fazemos no início do nosso jornal, a gente levanta discussões importantes para a vida de todos nós cidadãos brasileiros. E hoje nós vamos falar com especialistas, com pessoas sérias e estudiosos sobre a obrigatoriedade ou não da vacina, em especial da vacina contra a Covid-19. Você tem acompanhado atentamente na programação da Band News FM, no noticiário nacional, sobre a corrida pela busca de uma vacina. Estamos em estágio avançado, em pelo menos três delas aqui no nosso país. Uma corrida em que todos nós esperamos que o vencedor seja eu, seja você aí do outro lado do rádio, independentemente da empresa que vá distribuir a vacina em primeiro lugar aqui no nosso país. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Margarete Dalcoma. Ela é pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, pneumologista, especialista em transmissão, aspectos clínicos, sintomas e tratamento. Ela esteve, inclusive, em reuniões na Organização Pan-Americana de Saúde sobre o manejo clínico do coronavírus e discutiu com o Ministério da Saúde e especialistas da Europa protocolos de casos graves de Covid-19. A gente vai conversar também com o infectologista do Hospital Emílio Ribas, doutor Jamal Suleiman, e vamos ouvir um advogado constitucionalista, doutor Pedro Estevam Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Tudo isso a partir de agora na programação da Band News FM. Quem nos acompanha pelas nossas plataformas digitais já podem observar os doutores Margarete e também Jamal Suleiman. Eu já dou o meu boa tarde, começando com a senhora. Doutora, tudo bem? Muito obrigado por atender a Band News FM. Tudo bem, muito obrigada. É um prazer estar com o meu velho amigo Jamal, a quem agora só vejo virtualmente, né, Jamal? Mas a gente está sempre marchando do mesmo lado e com a mesma causa. Muito prazer. Tudo bom, doutor? Prazer recebê-lo aqui no Band News em Alta Frequência. Prazer imenso estar de novo na Band e ainda mais com a doutora Margarete, a quem agradeço essas doces palavras. Eu acho que vai ser um debate bastante importante. E eu queria justamente começar com a pergunta mais direta possível, a opinião dos senhores que têm currículos extensos, que têm uma experiência muito grande nessa área de saúde, sobre a obrigatoriedade ou não. A gente está falando, claro, da vacina contra a Covid-19. A gente tem um histórico de vacinas que têm já uma certa obrigatoriedade. Pelo menos elas são exigidas em alguns concursos públicos, matrícula de escola pública também. Mas especificamente falando de uma pandemia, de uma procura muito grande pela vacina. E agora uma discussão que vai um passo além até, né, doutores? Ainda não temos uma data para distribuir a vacina, mas já há uma discussão sobre quando essa vacina for descoberta, testada e aprovada. Se ela vai ser distribuída de forma obrigatória ou não. Eu queria que os senhores opinassem por isso. Começando com a doutora Margarete, por favor. Olha, André, em primeiro lugar, nós temos que entender que nós não vamos ter uma bala de prata. Não é uma vacina só. Nós teremos, muito provavelmente, por tudo que indicam os estudos até o momento de fase 3, nós teremos mais de uma vacina distribuída. Então, o Brasil tem duas vacinas que estão em fase 3, em execução. Grande parte dos voluntários já foram vacinados, inclusive com as duas doses previstas. E há um processo de nacionalização da produção de uma delas, pelo menos, que é a vacina modelo Oxford-AstraZeneca, pela Fundação Oswaldo Cruz, onde eu trabalho. É preciso se entender que o Brasil tem uma tradição enorme e excelente com o Programa Nacional de Imunizações, que cobre as vacinas da primeira infância, que são vacinas obrigatórias, digamos assim, até para a criança ser matriculada. Isso, sem dúvida nenhuma, gerou um impacto enorme na redução das viroses da infância no Brasil. Não é mais admissível que uma criança morra de difteria, de sarampo, por falta de vacina. Tudo isso está incorporado ao calendário do SUS. O que nós pretendemos, e assim está sendo concebido e, digamos assim, organizada a produção e a nacionalização das vacinas, é que elas o sejam para incorporação no calendário do SUS. Isto significa, eu acho uma infelicidade essa palavra obrigatoriedade, porque a mim parece tão óbvio que, diante de uma tragédia como foi a epidemia, a pandemia da Covid-19, alguém cogite a possibilidade de exercer um direito individual, sobretudo sendo uma pessoa que tenha um pouco mais de risco, de não fazê-lo apenas por uma deliberação pessoal. Então, assim, será muito difícil dizer, olha, você tem que tomar. Mas nós, médicos, temos o compromisso de esclarecer a população, coisa que os governantes deveriam ter um discurso em uníssono conosco, instando a população a entender, aumentando o nível de consciência e dizendo a eles, este direito de vacinar-se e proteger a você e a sua família é algo incontestável. Em vez de criar uma celeuma, que a meu juízo é deletéria para todo mundo, se é ou se não é obrigatória. Então, isso seriam os meus comentários iniciais e gostaria de ouvir o Jamal. Por favor, doutor. Pois é, eu acho interessante que em pleno século XXI, com todas essas considerações que a doutora Margareth acabou de fazer, e a gente, na história da humanidade, chega até aqui com vacinas, que não há dúvida de que muda a história da humanidade. Eu acrescentaria, para além do calendário de criança, a incorporação da imunização, por exemplo, para a gripe, que é anual, para segmentos específicos e, no segundo momento, para um contingente muito maior da população, é uma conquista que é acima de partido e que a gente tenha que discutir agora a obrigatoriedade ou não obrigatoriedade da vacina. Eu sou de uma geração em que você não podia botar o pé na escola se você não tivesse a sua carteira de vacinação completamente preenchida. E por que que era assim? Porque a gente, na minha geração, tinha uma doença tão grave quanto essa, que é a varíola. E ninguém cogitava de fugir da pistola da varíola. Então, eu acho que esse tipo de colocação, eu concordo que é infeliz a palavra obrigatoriedade, mas eu também consigo entender que as pessoas têm que se apropriar do conceito que vacina, SUS, é conquista social, não é de governo, é da nação. Então, neste momento tão grave quanto o que a gente está vivendo, e usando exemplos relativamente recentes, por exemplo, sarampo numa comunidade negacionista de vacina em Nova Iorque, a catástrofe que promoveu para uma doença imunoprevenível gravíssima em crianças e que a gente tem um recurso extremamente eficaz de bloqueio. Então, hoje, vendo esse número obsceno de pessoas morrendo por uma doença e a gente caminhando para testes de vacina em que o planeta inteiro está buscando agilidade, a gente tem aqui que discutir obrigatoriedade. Eu acho que a gente está perdendo tempo com questões paralelas. O foco é como fazer para proteger grandes contingentes populacionais. Porque parece um chavão, mas todo mundo importa. Até esses que acham que não faz parte do seu universo participar da comunidade onde ele está inserido no sentido de bloquear. E aqui eu queria fazer só uma ressalva, que eu acho que até a doutora Margareth pontuou em algumas das suas falas, sabiamente, aliás, dizendo que o direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo no que diz respeito à saúde. Neste cenário onde você não é uma decisão sua não se expor. Porque não tem como. A gente tem um contingente de portadores assintomáticos e grandes disseminadores da infecção que não é razoável que essas pessoas continuem fazendo isso. Então, esse seu direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. Porque uma coisa é eu ter uma doença em que eu... que é transmissível, em que a decisão de me expor é minha. A outra é você não ter esse direito de decidir. Então, eu acho que é fundamental, partilhando da opinião da doutora Margareth, que a gente instrumentalize a população de tal forma que ela se aproprie do conceito e entenda que é conquista da sociedade, que é importante que ela se proteja e que, para os cientistas, todo mundo importa. Não é branco, preto, amarelo, direita, esquerda. Isso não faz a menor diferença. A gente precisa proteger a diversidade humana. E o senhor falou, né, doutor Jamal, sobre, acima de tudo, as pessoas deixarem de ser egoístas. É mais do que uma questão em relação à obrigatoriedade ou não, em relação a um direito de liberdade de cada pessoa. E eu queria ir um pouquinho além, aproveitando a grande audiência, o alcance, aqui da Band News FM. A gente tem um alcance nacional, a gente tem um alcance mundial também, por meio dos nossos aplicativos. Que os senhores aproveitassem para dar um recado à população e lembrar que as pessoas, às vezes, pensam, ou podem pensar, não, eu não quero tomar vacina, mas todo mundo vai tomar. A vacinação, quando ela começar a acontecer, ela não vai acontecer do dia para a noite. Não vai ser uma população total que vai ser vacinada do dia para a noite. Vai ser por etapas. Eu queria que os senhores aproveitassem a nossa audiência para dar um recado mais claro para a população nesse sentido também, por favor. Olha, André, eu queria ser bem enfática, né, corroborando o que nós dissemos, para que as pessoas entendam. Às vezes, a memória, né, as pessoas têm uma memória muito curta, né, sobretudo naquilo que diz respeito a más lembranças, né. Eu quero lembrar que o que fez o sarampo voltar no mundo foram informações absolutamente falsas de que o sarampo produziria autismo e aí se embarcou nesse movimento antivacina que eu lhe confesso que eu considero quase criminoso, né. Eu considero um pai e uma mãe que numa criança indefesa não oferece vacina ou numa pessoa idosa que sabe que vai protegê-la, pelo menos contra a virulência, se não tivesse, se não impedir contra ter um episódio, mas pelo menos atenuar a virulência desse episódio com vacina. Eu considero isso uma medida quase criminosa, sobretudo uma criança que é indefesa, que não pode escolher. E o que fez o sarampo voltar no mundo foi isso. Vocês sabiam, aqueles que estão nos ouvindo, que a poliomielite, a paralisia infantil, estava praticamente erradicada no mundo. Nós estávamos em vias de celebrar. O Brasil, inclusive, tem uma excelente experiência com isso. A polio voltou no Oriente Médio porque grupos religiosos radicais inventaram que havia uma proteína do porco, então que, portanto, o muçulmano não podia tomar vacina de polio. E foi necessário que as Nações Unidas, a OMS, interviessem junto aos governantes para alertar as pessoas, porque começaram a aparecer casos na Arábia Saudita. E a mesma coisa pode ocorrer aqui. Por que o Brasil voltou a ter esse número, milhares de casos de sarampo, inclusive com morte entre adultos, como nós sabemos, Jamal deve ter tratado uma porção de pacientes desses. Nós tratamos pneumonia graves, vimos pacientes morrer de pneumonia por sarampo, numa doença que é perfeitamente imunoprevenível. Em medidas e proporções, o mesmo vai se dar com a Covid-19. Ora, nós vamos ter vacinas que não vão ter vacinas 100%, ou seja, as vacinas são até relativamente modestas em termos de taxa de proteção. Mas se nós somarmos 60% de proteção com mais aquela imunidade comunitária que nós vamos alcançar em grande parte das áreas urbanas no Brasil, nós vamos estar bastante protegidos contra essa doença e vamos interceptar a cadeia de transmissão. Então, alguém dizer que quer exercer o seu direito de não receber vacina, eu considero, francamente, um desatino. Realmente um desatino, além de ser uma medida egoísta no momento, ou as pessoas se esqueceram dos 160 mil pessoas que morreram no Brasil, do luto de 160 mil famílias, das centenas de médicos que morreram cuidando de pessoas doentes, de profissionais de saúde, ruas de enfermeiros, fisioterapeutas, todos esses que morreram e deixaram famílias enlutadas. Então, esse é o chamamento, digamos assim, à consciência que eu acho que nos cabe, nesse momento, fazer. Doutor Jamal, se o senhor quiser complementar. Eu acho, eu queria de novo chamar a atenção para a conquista SUS. Hoje, na verdade, saiu ontem, no final do dia, uma das vacinas já tem um preço definido e num país socialista ela está posta para ser detalhe e que o ensaio clínico não terminou. Ela está sendo posta à venda a 60 dólares as duas doses, 30 dólares cada dose. Então, vejam, todo programa de imunização brasileiro via SUS é gratuito. Qualquer indivíduo que botar os pés no Brasil tem direito a receber a imunização. Olha a complexidade desse processo. Então, a gente aprendeu, a gente tem uma estrutura de norte a sul de proteção e a incorporação desse novo produto imunizante, que é a vacina, como a doutora Margareth lembrou, a gente não deve ter um único produto para imunizar as pessoas. A gente já tem outros modelos, tem vacinas que funcionam melhor em determinadas populações do que outro tipo de vacina para outras populações. Então, haja um critério de especificidade em relação à eficácia dessas vacinas. Para a gente, não é um fenômeno novo. Então, ter duas ou ter três, que é o que provavelmente ocorrerá, essa aquisição é fundamental. Então, se eu tiver que... Não é exatamente dar um conselho, porque os médicos têm mania de a gente dar conselho, mas, veja, se aproprie disso, use... A doutora Margareth acabou de lembrar um fato. Se você consegue quebrar a cadeia de transmissão, você vai proteger pessoas do seu círculo. E são pessoas que você gosta. A gente está caminhando para 200 mil óbitos desde que a pandemia chegou aqui no Brasil, a partir de março. Isso não faz sentido. Então, qualquer coisa que bloqueie esse processo, eu acho que é uma conquista grande de todos nós. É tudo o que a gente está esperando. É tudo o que a gente está buscando. Deveria haver uma corrida para as pessoas tentarem tomar a vacina antes e não imaginar a possibilidade de não receber essa dose. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre esse assunto de extrema importância para todos nós. só tenho de agradecer demais a doutora Margarete Dalcoma e também a doutora Jamal Suleiman. Até uma próxima. Uma boa tarde para os senhores. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Jamal. Um beijo, Margarete. Um beijo para você. Três horas e vinte e cinco minutos, horário oficial de Brasília. A gente continua falando sobre esse assunto, como eu prometi no início aqui da nossa conversa, da nossa discussão, para ouvir o que diz a lei. Então, nós convidamos o advogado constitucionalista, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, o doutor Pedro Estevam Serrano, que vai falar sobre o que diz a lei em relação à obrigatoriedade ou não da vacina aqui no nosso país. Por favor, doutor Pedro. Saber se a vacina deve ou não ser obrigatória sob o ponto de vista constitucional não é uma questão tão simples, porque ela tem pressupostos. O principal pressuposto é a situação científica apresentada, circunstância de fato. Pode ser que a vacina deva ser aplicada em massa para poder produzir imunidade na população, em especial se ela tiver uma eficácia menor se ela tem uma eficácia maior, a quantidade de gente a ser vacinada pode diminuir para efeito de proteger a sociedade. Ou seja, o fato de ser obrigatório ou não vai depender das características científicas e técnicas que a vacina tiver. Mas a lógica jurídica, em essência, é de que se vacinar é um dever, como regra geral, quando nós estamos em situação de pandemia e não apenas um direito. Isso porque, ao nos vacinarmos, nós protegemos terceiros. Protegemos terceiros no plano da saúde e também no plano econômico. Enquanto o vírus perdurar na sociedade, pessoas vão ter que manter seus estabelecimentos fechados ou funcionando de forma precária. e também, vamos dizer, é óbvio, coloque em risco a vida e a saúde de pessoas. O nosso direito a gerenciar o nosso corpo e exercer a liberdade não pode ir ao ponto de colocar em risco a vida e a integridade e a saúde das pessoas. O direito à vida e o direito à saúde, eles são condições de possibilidade do exercício do direito à liberdade. Não adianta eu ser livre se eu estou morto ou se eu estou doente. Então, a regra geral, ela é da obrigatoriedade. Mas como é uma intervenção na liberdade, essa intervenção na liberdade para poder se caracterizar como a medida necessária e moderada a ser adotada vai sempre depender do ponto de vista da ciência. A ciência, no fundo, é que vai determinar qual a necessidade. Se a necessidade expressa da ciência foi de que as pessoas precisam se vacinar para poder impedir a morte e garantir a saúde de uma parcela da sociedade, passa sim a ser obrigatório a atividade de vacina. Se o executivo se negar a adotá-la de forma obrigatória, o judiciário pode obrigá-lo a fazê-lo em defesa da vida e da saúde das pessoas. de vacina e da saúde Obrigado.